Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, dando sequência a nossa série de vídeos sobre agrofloresta. Mais um vídeo sobre cobertura de solo, é um assunto bem extenso, devido a sua importância. E eu trago aqui para vocês todas as importâncias possíveis, como fazer e os benefícios que ela vai trazer a você para você saber realmente como vai ajudar você. A gente divide em vídeos mais curtos para não ficar muito longo, muito exaustivo. A cobertura de solo também influencia diretamente no surgimento de ervas daninhas. A gente já falou sobre isso, quando você cobre o solo, vai nascer muito menos ervas daninhas. As ervas daninhas são uma medida da natureza para não deixar a terra descoberta. Então essas plantas de crescimento rápido têm essa função. A gente também já conversou sobre isso. Quando a terra está descoberta, a natureza está em um momento crítico. Então ela precisa rapidamente tampar essa terra para evitar uma evaporação muito rápida da água. Se chover muito, vai abrir valo naquela terra e tudo isso, um ressecamento da terra. Então a primeira coisa que faz é nascer plantas chamadas de ervas daninhas. Normalmente são plantas que crescem pouco, 30 centímetros, metro, metro e pouquinho. E elas crescem muito rápido e morrem rápido também. E a função delas é nascer rápido, cobrir o solo, já para impedir que o solo seja muito ressecado. Depois elas morrem, viram cobertura de solo e se decompõem. Aí já ativam a microbiologia do solo e viram adubo. E depois que elas morrem, elas nascem e depois começam a nascer árvores de estado médio, mais alto. Uma árvore um pouco mais grossa, um pouco mais exigente. E à medida que essas árvores vão crescendo, elas vão morrendo. E essas que nasceram, morrem também, quando nascem outras árvores mais altas ainda, de um crescimento mais lento. São árvores mais exigentes, né? E isso aí a gente chama de sucessão, né? Uma espécie vai sucedendo a outra até chegar num nível floresta, né? Animais começam a andar por ali, transportam semente, aí que um pouco nasce um pé de castanho, né? Nasce árvores ali de tamanho mais alto, nasce um coqueiro, nasce um abacaba. E nesse processo ali volta a ser uma floresta novamente. Obviamente isso aí demora muitos anos, né? Uns 10 anos, 20 anos ou mais, né? Pra virar uma floresta demora. Mas acontece, acontece através dessa sucessão. E essa sucessão começa com as ervas daninhas. Quando você cobre o solo, né? Você protegeu a terra, então ela não tem necessidade de nascer tantas ervas daninhas. Então o nascimento de ervas daninhas é muito pouco. Se o solo estiver coberto, o surgimento é menor, né? O surgimento de ervas daninhas no solo coberto é muito pouco. A cobertura de solo também ajuda a impedir a degradação da terra pela enxurrada, da chuva, que carrega a terra e seus nutrientes. Se uma terra estiver descoberta, choveu muito, o que que acontece? Acontece uma enxurrada. Todo o nutriente que em cima da terra ela carrega, né? Causa erosão, né? Aquela água escorrendo ali no determinado vai fazendo valas na terra, né? E nessas valas é muito difícil nascer uma planta nessas valas. Porque é uma terra que não está propícia para nascer nada nessas valas. Então a cobertura de solo vai ajudar muito. Porque começa a chover. Se não tem nenhuma cobertura na terra, né? E a terra não deu conta de infiltrar toda aquela água, naturalmente ela vai começar a escorrer. Quando você tem uma grande quantidade de cobertura de solo, né? Quanto mais, melhor. Só vai escorrer se a água ficar mais alta do que a cobertura de solo. Porque a cobertura de solo meio que segura a água, digamos assim, né? Chove e aquela água ela fica ali segura na cobertura de solo. A não ser que seja uma região muito inclinada, né? Um morro. Então fica mais difícil. Tem técnicas para morro, né? Que é utilizando madeira mais grossa para ajudar nisso aí. Um dia eu faço um vídeo prático mostrando para vocês, né? Como é que a gente deve fazer... Iniciar a floresta e fazer uma cobertura de solo em uma região muito inclinada para impedir essa erosão, né? Por parte de enxurrada. Mas vai ajudar muito. E como a cobertura de solo mantém a terra mais fofa, porque ela não resseca tanto, isso vai aumentar a infiltração de água, vai aumentar a porosidade da terra e vai facilitar a infiltração da água na terra. Obviamente tem um solo que infiltra muito mais água, né? A terra roxa. Ela é roxa, né? Por causa da grande quantidade de oxigênio que tem, que permite o ferro se oxidar e ficar a terra roxa, às vezes um pouco vermelha, né? Então, essas terras têm mais oxigênio. O que significa que ela tem uma infiltração de água muito maior, né? Já uma terra de argila, ela quase não tem oxigênio, né? As moléculas da argila são muito próximas da outra. Então, esse solo tem baixa infiltração de água, né? A água... Ele consegue absorver a água em uma velocidade muito menor, né? É muito mais propício a água aumentar e escorregar, né? E causar essas enxurradas que degradam a terra. Uma cobertura de solo ajuda em todos os tipos de terreno. Também ajuda a água da chuva a infiltrar na terra, né? Porque, devido a isso, né? Cobre a terra, mantém a terra mais fofa, né? Mais propícia à infiltração da água. E quando chove, né? Consegue ter uma... Como se diz? Consegue ter uma quantidade de água acima da terra sem estar fugindo, digamos assim. Sem estar, né? Procurando sempre o local mais baixo pra procurar o rio, né? Correndo ali por cima da terra. Então, ela consegue segurar um pouco mais de água pra dar tempo da terra infiltrar aí, né? De acordo com cada tipo de terra que se infiltra mais água, né? Então, pessoal, por cobertura de solo, no momento é isso. A gente tem mais um vídeo. Vai ter mais um vídeo mostrando na prática, né? Na minha horta, né? Como é que tá a cobertura de solo, né? Não vou mostrar fazendo a cobertura de solo. Vou mostrar como é que é a... Como é que fica, né? Uma terra quando ela tá com uma boa cobertura de solo. Eu vou tá mostrando isso. Mas pra frente eu trago mais conteúdo mais aprofundado sobre a cobertura de solo, né? O básico, o motivo, por que você deve fazer, né? Acredito que já ficou bem claro. Mas, qualquer dúvida, deixa nos comentários. Eu vou responder, né? Quem tiver sugestão das coisas que eu não trouxe, que eu esqueci de trazer pra vocês, deixe no comentário. As pessoas vão ler, vão enriquecer o conhecimento de todo mundo. O objetivo desse canal é passar informação, ajudar a todos aí a alcançar os seus objetivos na sua hora. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.